Então, agora vamos pegar isso aqui, vamos salvar como, vamos mudar o nome de maior ou menor 2, né? Mesmo que a gente fez com os outros. Então, beleza, até aqui, então, é exatamente a mesma coisa, a leitura apenas. Então, agora se a gente olhar o nosso algoritmo 2, que é esse aqui mesmo, então, primeiro analisou, né? Até aqui, vejam que aqui analisou a mesma coisa, não mudou nada. Então, a gente imprimiu isso daqui perfeitamente, tá? E aí, depois que imprimiu, ele analisa se o 2, N2, for menor ou igual a N3. Então, depois que imprimiu, a gente vai analisar aqui, ó. Então, se o N2 for menor ou igual a N3, tá? Sendo menor ou igual, então, vamos botar aqui um ctrl-c. Se o N2 for menor ou igual a N3, então, a gente vai saber que o menor é o N2. E se não, é o c, né? A gente vai saber que o menor é o N3, conforme, tá vendo aqui, ó. O menor é o N2, se não, o menor é o N3. Agora, tem o fim desse camarada aqui. Então, agora, só que tem um detalhezinho aqui importante. Eu esqueci de abrir chaves. E agora, fecho chaves. Ou seja, terminou tudo isso aqui, então, é um bloco. É um bloco de comandos que vai executar tudo isso aqui, caso essa condição aqui for verdadeira, tá ok? Beleza. Então, agora, vamos vir pra cá. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar, então, agora, a segunda condição. Se N2 for maior ou igual a N1, certo? Então, agora, sim. Então, se não, né? Ele cai aqui. Onde é que eu estou aqui? Aqui. Se não, se N2 for maior ou igual a N1 e N2 for maior ou igual a N3, então, ele vai dizer que o maior é o N2, tá certo? E agora, aqui dentro, então, a gente tem que abrir aqui as chaves, tá certo? Então, porque aqui a gente vai fazer a análise. Vamos deixar um pouquinho mais pra cá aqui. Então, C... Qual que é a análise que eu estou fazendo aqui dentro, ó? Se N1 for menor ou igual a N3. Então, se o N1 for menor ou igual a N3, né? Então, o que vai fazer se o N1 for maior ou igual a 3? Então, ele vai dizer que... Aliás, vamos pegar daqui, né? Já vamos pegar direto daqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, se for menor ou igual a 3... Então, ele vai dizer que... Se o N1 for menor ou igual a 3, então, o menor é o N1. Se não, vai dizer que o menor é o N3. Perfeito. Perfeito. Então, por último... O que nós temos que fazer aqui agora? Veja que isso aqui eu não estou nem usando, né? Não vou nem usar isso aqui. Isso aqui eu nem preciso. Então, senão... Se não, o que, pessoal? Eu vou abrir e fechar chaves, né? E vou botar todo esse código aqui dentro dele. Então, Ctrl C, Ctrl V. Opa! Muito bem. Então, aqui é o seguinte, ó. Se não, né? O maior vai ser o N3, tá? E aqui, então, vai perguntar se o N... Deixa eu ver qual que é a última análise que ele faz. Ó, o maior é o N3. Se N2 for menor ou igual a N1. Então, se N2 for menor ou igual a N1. Então, se N2 for menor, então, quer dizer que o N2 é o menor. Se não, quer dizer que o N1 é o menor. Beleza. Vamos compilar isso aqui. Opa! Ero. Ero, erro. Assim, aqui eu esqueci de fechar. Aqui eu esqueci de fechar. E tenho que botar também o ponto e vírgula. Vamos compilar agora. Nossa, mais erros aqui. Não vê. Printf. Ah, será? Eu acho que eu esqueci de fazer isso aqui em todos, então. Então, tem mais algum. Deixa eu ver. Compilar. Opa! Mais erro. Então, aqui está dizendo... Ah, aqui está faltando aqui eu fechar. E também colocar o ponto e vírgula aqui. Vamos compilar agora. Beleza. Rodou. Perfeito. Rodando. Então, digite o valor para N1. Então, o valor para N1. Vamos botar aqui, então. 5, 10 e 15. Então, o maior é o 15. O menor é o 5. Então, vamos rodar de novo. 90, 80 e 85. Então, o maior é o 90. O menor é o 85. Então, vou fazer mais um outro qualquer aqui. Aqui, 9 e 6. Pessoal, então, acabamos de terminar esse exercício usando o C. Veja que se você comparar esse aqui com esse aqui, esse outro fica bem mais... Opa! Onde é que está? O maior e o menor. Vamos abrir ele. O maior e o menor é o simples. Veja que o simples ficou esse códigozinho aqui bem simples, né? E o maior e o menor é o 2 já ficou essa... Essa... Complicado. Não que seja complicado, pessoal. Não é isso. Mas é que visualmente falando, parece ser bem mais complicado, né? Tá ok? Então, beleza. Eu sou mais adepto a esse aqui, que é mais simples. Então, valeu, pessoal. Agora a gente vai fazer esses dois em Java e deu pra bola. Tchau!